Fala galera do Voltaço na Resenha, aqui quem tá falando é o Marcelo, passando pra agradecer a todos os torcedores de Volta Redonda que sempre nos apoiaram, ali fora de campo incentivando, e pra dizer que mesmo longe eu vou estar acompanhando o clube da Série C na torcida. Valeu, um abraço a todos.